Fiz esse som pra você, ouvindo a beira do mar Eu vou dropar as ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvindo a beira do mar Em cada grande areia dessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, ar e sal, sol do vento, um treal Barco, a vela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, seria linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você, ouvindo a beira do mar Eu vou dropar as ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvindo a beira do mar Em cada grande areia dessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fiz esse som pra você, ouvindo a beira do mar De tarde, mar e mansa Tropical, ar e sal, sol do vento, um treal Barco, a vela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou ropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Em cada grão de além dessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar